Olha o Dorival aí Dorival jogou no Crack Neto Tá aí o Dorival Não foi bem, não foi bem, não foi bem Não foi bem, não foi bem O time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro não tá se acertando Tá mais abre pro Grêmio Grêmio e Cruzeiro, tô errando no placar Passarinho, um brocador, saiu Entrou Sérgio Ramos, Sérgio Ramos é back Sérgio Ramos já tá em final de carreira Tá, tá, não é pra lá, pra cá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá com o Cé de novo Tá com o Cé de novo Que pariu gente Tô com o mosquito passando aqui na minha frente Atrapalhando aqui É onde eu tô posicionado Mas vamos trabalhar Vai João Kleber Canal Gavião Fantástico Celebridade fazendo Felipe Canal Gavião Fantástico Melhor cutibão do mundo aqui Lá vai Thomas Miller Contra Marcelo Rezendo Corta pra Corta pra 18 Lá vai o Thomas Miller na ponta esquerda Entrou Gol Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro Caramba Caramba Pierre Thomas Miller Empatou Tá Grêmio Inter Grêmio e Cruzeiro Do Travessão Gol Do Grêmio João Kleber João Kleber João Kleber Ai meu Deus do Céu Ai meu Deus do Céu Eles ficam olhando Deixaram o cara fazer Sérgio Ramos Fez o gol Sérgio Ramos Pô outro cara ali O 21 Mas na boa Essa bola do que o João Kleber O João Kleber Se perdeu né Se perdeu o Grêmio na frente Caralho Caralho Desculpa Desculpa o palavrão Uma pequena dor Uma pequena dor aqui Que eu tô sentindo aqui Na virilha Agora é na virilha Gente Eu não tô jogando Mas tô sentindo dor na virilha Depois eu falo Explico pra vocês Lucho Gonzales Ele que jogou no Atlético Paranaense O João Kleber Tá O João Kleber Tá atordoado Gol do Grêmio Tá atordoado Do rei da pegadinha Que vergonha O João Kleber Gol do Sérgio Ramos Sérgio Ramos Fez o gol Gol do Sérgio Ramos O segundo gol foi do 21 Leonardo Astrada Que jogou no Grêmio Na década de Dois mil 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 Depois do Rio Leite Muitos anos Leonardo Astrada Foi capitão do River Também Na época de Eduardo Berriso Sorim É Né Escudeiro Jogaram no River Marcelo Galhardo Do começo de carreira Tá Tá 3x1 Gente É o Cécio É o Cécio Ai meu Deus Só chegou afilhado Do Victor Afilhado do Victor Vai jogar no Inter Só pode ser Não 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 No Corinthians Com Rogério Senta aí Afilhado do Victor Eu não vou dizer o nome do cara Não vou dizer o nome do cara Eu vou dizer que é afilhado dele Afilhado do Victor Afilhado do Victor Acabou de chegar Olha o Victor Olha o Victor aí O afilhado dele acabou de chegar Nem lembro quem tava no gol do Corinthians No jogo passado Vamos ver o que vai acontecer Quase nos agressimos Esse é o Rubens O Silvio O Silvio ficou pra trás A estrada Aí o Victor Joga pra esquenteio Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Grêmio 3x1 Vamos fazer o seguinte Break Daqui a pouco Voltamos com mais Aqui no show de artistas